Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli. Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente te mostra um projeto que vai recuperar a área verde do antigo lixão aqui de Lavras. Também tem um alerta para os motoristas que vão viajar nesse fim de ano. Além das novidades do Tem Ofertas e da previsão do tempo para quinta-feira, é só rodar a vinheta. A gente começa essa edição do Jornal da Cidade com um flagrante que foi registrado pela nossa equipe na BR-265. O motorista desse carro que seguia no sentido São João del Rey cometeu duas infrações. Ele fez uma ultrapassagem sobre a faixa contínua, onde isso é proibido, e ainda por cima, do lado de uma viatura da polícia. O homem acabou sendo parado pelos militares. Pois é, a polícia militar, tanto como a polícia rodoviária e até ambiental, em deslocamento para as rodovias, tem a capacidade, tem autorização para poder parar os veículos, realizar abordagens. Então a gente foi ultrapassado em cima de uma ponte ali hoje, na faixa contínua, o veículo foi abordado e tomado as devidas providências aí com relação à infração. E a área do antigo lixão aqui de Lavras vai ser recuperada. O lançamento do projeto foi nessa quarta-feira. A ideia da Prefeitura de Lavras é recuperar a área que fica no entorno do antigo lixão, bem ao lado do trevo que dá acesso à comunidade do Itirapuã. É uma área de 22 hectares, que nós dividimos elas em seis partes. Vamos recuperar a primeira parte agora, replantando essas plantas nativas. E se Deus quiser, em breve, nós pretendemos recuperar toda essa área aqui, se tornando isso aqui uma área totalmente recuperada, sendo a área urbana do nosso município. Representantes da Secretaria do Meio Ambiente, do CONSANE, que é o Consórcio Regional de Saneamento Básico, e da Universidade Federal aqui de Lavras, fizeram um estudo da vegetação. Agora, essa área vai receber 600 novas mudas de plantas nativas. Serão feitos plantios de mudas nativas, serão feitos ações de revitalização de áreas específicas, onde não há possibilidade de fazer o plantio de mudas, especificamente na área do lixão. Mas nós vamos dar um fim, um bom destino para essa área do lixão. Hoje é dia de ter ofertas aqui no canal do Lavras.tv. Toda semana tem novidade e, dessa vez, ainda dá para aproveitar e fazer as compras do Natal. Você encontra as melhores oportunidades do comércio e do setor de prestação de serviços. Toda quarta-feira tem programa inédito no ar, e aí você assiste pelo computador ou então pelo celular, de onde quiser. E para anunciar no Tenho Ofertas, é só entrar em contato. Nosso e-mail é comercial.arrobalavras.tv Agora a gente fala da previsão do tempo. Vamos ver como fica a quinta-feira aqui em Lavras. Segundo o Instituto Climatempo, o primeiro dia do verão deve ser de sol e céu com nuvens. O calor continua, a temperatura varia entre a mínima de 19 graus e a máxima de 29. Pode chover à tarde e à noite. São 19 milímetros com 80% de chance. Rajadas de vento em 10 km por hora e umidade do ar chegando na casa dos 45%. Gente, o Jornal da Cidade de hoje acabou. Nós voltamos amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho